1 Coríntios 12 Primeiro aos Coríntios 12, vamos dar com a graça do Senhor o prosseguimento. Senhor, como nosso irmão já orou, pedimos que o Senhor possa usar esse tempo para nos fazer conhecer melhor a Tua Palavra, a Tua Pessoa, e sermos capacitados por Ti mesmo, Senhor, para Te servir ajustados no corpo, cada um no seu lugar. Ó Deus, possamos ser revestidos pelo Teu Espírito, Senhor, na Tua unção, na Tua graça. Ajuda-nos nessa noite, Senhor, a Te compreender melhor. Nós contamos com o Senhor e sabemos que o Senhor está presente aqui conosco, de acordo com a Tua Palavra e para a Tua Glória, em nome de Jesus. Amém. Verso 7 do capítulo 12 de 1 Coríntios A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar. A outro, operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espíritos, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Verso 18 Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprove. Nós já temos falado algumas semanas sobre essa questão do corpo e os dons, né? E esses versículos, na verdade, são muito claros, né? Em relação ao funcionamento, ao serviço, né? Pelo menos trazando luz. Mas às vezes nós passamos por cima deles de maneira tão rápida, que não nos damos conta de algumas coisas, né? Mas a Bíblia sempre é para ser praticada, né? Ela nunca é para ser simplesmente um manual de conhecimento, né? Mas ela é, acima de tudo, a palavra de Deus para nos levar à prática, né? Para obedecê-lo, para agradá-lo, né? Então, esse assunto não é simplesmente para trazer conhecimento. Esse assunto é para trazer equilíbrio e nos levar ao funcionamento, né? Lá no começo eu falei de dois extremos. Um é dar ênfase demasiada aos dons, e caímos no misticismo, né? E o outro é a gente ignorar por completo a questão dos dons e nos tornarmos frios, nos tornarmos pessoas sem função no corpo. Os dois estão desequilibrados, né? Na outra semana nós falamos que Deus não quer que sejamos ignorantes em relação aos dons. Ele quer que a gente busque os dons e Ele quer que a gente venha progredir em relação aos dons, né? E tudo isso porque Deus está visando a edificação do corpo. Uma vez Jesus falou, eu edificaria a minha igreja. E aqui Paulo está dizendo que os dons são para a edificação da igreja. Então, nosso Senhor edifica a igreja quando todo o corpo se levanta para servir. E nós nos levantamos para servir naquelas áreas ou naqueles serviços que Deus capacitou a cada um, né? Então, se nós não servimos, nós impedimos a igreja de ser edificada. A edificação da igreja não é algo enigmático, né? Ela se dá quando nós cooperamos com Deus naquela função que Ele nos dá graça para cooperar. Se cada um de nós procurarmos com a ajuda do Senhor ser útil, aonde há graça de Deus em nós, então nós veremos o corpo crescendo, multiplicando, crescendo em vida, né? O verso 6 que nós lemos, O primeiro ponto que eu queria tocar é sobre essa coerência do Espírito Santo. Segundo o Senhor está falando, através de Paulo, não existe com autenticidade manifestação do Espírito se não estiver visando um fim proveitoso. Ou seja, o Espírito Santo, Ele nunca chamou atenção para Ele. Se você ler atentamente os Evangelhos, Jesus falou que quando o Espírito Santo viesse, Ele não falaria nada de si. Mas Ele iria anunciar tudo o que o Filho falou, porque o ministério dEle é glorificar o Filho. Então o Espírito Santo é aquele Espírito delicado, sensível, discreto. Ele, mesmo que nós estamos, digamos, na era do Espírito Santo, no período do ministério do Espírito Santo, porque o Nosso Senhor já voltou para a destra do Pai, o Espírito Santo nunca quer chamar atenção para Ele. nunca quer reivindicar algo para Ele. Ou seja, o Espírito Santo nunca realiza algo para evidenciar a si mesmo. Toda a operação do Espírito Santo é para edificar o corpo e trazer glória para o Nosso Senhor Jesus, porque esse é o ministério dEle. Quando Ele falou lá em Atos 13, separai-me a Paulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. Quer dizer, Ele que manda separar, mas é para a obra, a obra de edificar o corpo de Cristo. Então, se houver uma manifestação do Espírito, seja profecia ou qualquer outra manifestação, como hoje é tão comum acontecer em vários círculos cristãos, mas isso não gera um fruto à igreja, não gera uma edificação, isso tem que ser questionado. Porque se não atentar para esse princípio, aí o que vai acontecer? Vai virar um culto aos dons sobrenaturais. Vai virar um sensacionalismo, um misticismo. Então, às vezes, existem congregações que os irmãos se reúnem para ter um culto aos dons espirituais. Mas quando você vai procurar ver o resultado daquilo, não há o que a Bíblia está dizendo nesse verso 7, visando a um fim proveitoso. Qual é o fim disso? Então, nós sempre devemos atentar para isso. Deus tem um propósito muito claro. E nessa questão do funcionamento dos dons, Ele está visando a edificação do corpo. Se não há edificação, se nada está sendo construído, essa manifestação tem que ser confrontada com a palavra. Então, às vezes, existem determinadas manifestações que elas acabam roubando a cena, roubando a autoridade da palavra, roubando a direção de Deus, roubando o alvo da reunião dos cristãos. E se a gente não tiver em conta que toda manifestação do Espírito, a operação do Espírito é visando o corpo de Cristo, facilmente um outro Espírito pode se movimentar como se fosse o Espírito Santo e nós vamos acolher. Então, o nosso alvo é a pessoa do nosso Senhor. E quando nos reunimos, nos reunimos para a edificação, não para a exibição. Percebe? Nós não viemos à reunião buscando que um dom se manifeste em si. Nós viemos à reunião para conhecermos a pessoa do Senhor e a edificação, ainda que isso se dá através dos dons. Mas se não manifestar Jesus e se não houver uma edificação clara, uma luz clara na palavra, então isso realmente tem que ser questionado. Lá no livro de Apocalipse, vai dizer que o Espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Por algumas vezes fala isso. Ou seja, todas as vezes que houver o Espírito de profecia na igreja, o testemunho de Jesus tem que ser manifestado. O alvo tem que ser o nosso Senhor. Se não houver esse conduzir a igreja à pessoa do Senhor, nós estamos realmente perdendo o alvo. É claro que, às vezes, alguns serviços, algumas manifestações do Espírito é para consolar, para edificar, para exortar, como está dizendo sobre as profecias, mas no final, isso tem que nos levar à pessoa do Senhor. Isso tem que nos levar a ser mais parecido com Jesus. Realmente, deveríamos ter uma prática muito simples entre nós. Quando algumas coisas aconteceram, deveríamos nos perguntar, isso está nos levando a parecer mais com Jesus? Isso está fazendo você mais semelhante ao Cordeiro de Deus? Porque é muito fácil, quando não há essa direção clara no Senhor, entra o orgulho, entra a presunção, entra a competição. E no lugar de se tornar mais parecido com o Senhor, vem um espírito de arrogância, de dominação. Então, deve ficar claro, se você tem algo do Senhor, qual é o propósito disso? Visar um fim proveitoso. E qual é o proveito? O corpo ser edificado. Alguns acham que tem dons, alguns insistem que tem dons, mas quando a gente vai procurar o fim proveitoso, não encontramos. E esse é um problema. Muito grande. Se de fato temos dons no Senhor, o Espírito Santo não nos deu dons para cultivar individualmente, centralizar os dons em torno de nós. Existem manifestações do Espírito, entre aspas, Espírito entre aspas, que quem está em evidência é a pessoa. Vai virando um culto à personalidade. Quando aquela pessoa está, ela toma conta da reunião. Existem manifestações estranhas. Quando ela não está, esse tipo de coisa não acontece. Mas, às vezes, quando ela não está, a igreja é edificada. E quando ela está, tem muita manifestação, muita empolgação, mas não tem edificação. Então, não importa a proporção da evidência de um dom. Importa a proporção do fruto, do bem proveitoso. Toda ferramenta, quando está trabalhando, provavelmente, ela faz barulho. Mesmo na cozinha, você escuta a panela de pressão lá no feijão, mas aquilo tem que gerar um fim proveitoso. Tem que sair um feijãozinho dali. Imagina que negócio sacudindo a manhã inteira, aquela barulheira, saindo vapor, quando você vai ver a panela vazia. Então, não adianta ter barulho. Isso tem que redundar em benefício para o corpo. E aqui ele vai dizer, verso 8, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria. Eu penso que é sabedoria para expor o já revelado na palavra. E isso é um dom. Um dom que tem que ser cada vez mais exercido. Nós temos muita carência disso. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Conhecer as coisas profundas de Deus. Conhecer aquilo que é do Senhor. E sempre, esse dom de conhecimento ou da sabedoria na palavra, elas não estão desassociadas das Escrituras. A sabedoria de Deus é manifestada através da palavra. Às vezes, alguns acham que têm sabedoria. E às vezes vem uma ciência, uma... Eu sei que nós não temos tido esse problema entre nós, graças a Deus, mas tem pessoas que falam, falam, falam e traz livro e traz um mundo de coisa. Tem uma especulação, uma coceira por querer novidade. Quando você tenta encontrar onde a pessoa quer chegar, você não encontra. parece aqueles atenienses que se ocupam em falar e dizer novidade, mas você não sabe onde a pessoa quer chegar. Nesse casamento que nós fomos agora, no domingo, da filha do Gilberto, tinha um irmão muito precioso, aí um dos irmãos que estavam presente falou assim, Jéssica, tem um pastor aí que quer te conhecer porque eu falhei de você, ele gosta muito de estudar e rapaz, ele tem umas perguntas muito difíceis. ele falou, e ele quer me conhecer porque ele tem umas perguntas difíceis? Ele falou, não, porque todo mundo que ele encontra ele faz essas perguntas, ele é curioso, ele quer saber, aí ele encontrou o Roberto, o Roberto conversou um pouquinho com ele, a primeira pergunta, o crente perde ou não perde a salvação? Mas nem conhecia o irmão, acabou de perguntar, e a ressurreição? E isso aqui, e aquilo ali, sabe, uma febre, existe aquela fome genuína e existe aquela inquietação. E aí o irmão trouxe, nós sentamos, era um casamento e passou um minuto e já veio um caminhão de perguntas. E desde o pecado para a morte até, eu falei, nossa, eu acho muito bom quando a pessoa tem fome, eu acredito até que ele tem fome, mas existe essa febre por conhecimento. E às vezes falta aquele temor, as pessoas danam, lê tudo quanto é tipo de literatura. E numa dessa come heresia. Até para ler livro, nós precisamos de conselho dos irmãos mais velhos, precisamos de recomendação, precisamos de oração, de ter comunhão, se o Senhor está nos dirigindo em uma área, poxa, vamos avançar naquilo ali. Mas às vezes nós temos tanta especulação e essa busca por uma sabedoria inquietante que nós nos desviamos da pessoa do Senhor e nos tornamos pessoas voltadas a um mero conhecimento e não chega a lugar nenhum. tem gente que lê muita coisa, fala muita coisa, ouve muita coisa e não tem fruto nenhum. Então, a palavra da sabedoria e da ciência são dons que Deus dá às pessoas. Isso não quer dizer que nós não devemos buscar compreender a palavra, de jeito nenhum. Todos nós somos chamados para conhecer mais a palavra e conhecer mais o Senhor. mas eu me refiro que existem dons evidentes na igreja e existem essa febre por conhecimento, que nós devemos ter parâmetros para nos concentrar na palavra e não ter inquietações entre nós. Às vezes eu viajo e chego em determinado lugar e cada irmão está lendo um livro. A divina revelação do inferno, o selo do apocalipse, o sinal da besta e assim cada um está lendo uma coisa e a igreja é uma confusão. Quando os irmãos sentam para ter comunhão não tem uma palavra comum. Por que Deus está dando a essa igreja? Porque no livro de Apocalipse está o anjo da igreja que está em Éfeso, em Filipos, em várias cidades, não Filipos, mas em várias cidades e isso significa que há o espírito de sabedoria e revelação guiando uma liderança clara na igreja ou irmãos que têm chamamento na palavra. E quando nós perdemos essa sensibilidade, aí nós começamos a ler um bocado de tranqueira. Irmãos, se nós cremos que Deus está conosco na igreja, devemos nos perguntar. O senhor tem dado um nível de palavra entre nós? Tem. Então honra essa palavra. Por que você vai buscar tanta inquietação e ler tanta coisa em detrimento da própria palavra que Deus está falando conosco? Percebe onde eu quero chegar? nós precisamos honrar. A Bíblia diz em Atos que a palavra crescia e prevalecia, porque as pessoas se davam a palavra, as pessoas se uniam à palavra que os obreiros falavam. Depois diz que a palavra crescia e multiplicava, quer dizer, já não era só a palavra dos obreiros, mas era a palavra que multiplicou aos irmãos, os irmãos agora estavam falando a palavra. A palavra é uma pessoa, é uma vida, é o próprio Senhor. quando a gente honra a palavra que Deus está falando conosco, você não precisa ficar inquieto, a própria palavra vai começar a falar com você. E se é uma palavra que Deus está trazendo ao corpo, essa palavra vai se multiplicar também através de você. Como é bom nós ouvirmos a palavra e depois compartilhar a palavra. Nós podemos ler, nós podemos ter comunhão e devemos ter comunhão com todo o povo de Deus. Mas devemos ter cuidado para que nessa busca de conhecimento a gente não abandone o fio da meada, aquela direção que Deus está nos dando e venhamos a nos conduzir para um determinado estilo de ensinamento e de leitura que não vai nos levar a lugar nenhum. Na verdade, irmãos, nós temos um segredo na palavra, que o Espírito Santo está alinhado à presente verdade. O Espírito Santo está alinhado àquela palavra revelada para o nosso tempo e o nosso contexto. Nós estamos num contexto e num tempo com Deus e o Espírito Santo está falando conosco hoje algumas coisas. Se quisermos realmente que o Espírito Santo nos governe como igreja, nós precisamos encontrar essa palavra. Precisamos estar debaixo dessa palavra e aí nós saberemos que o Senhor está trabalhando conosco. Mas se por acaso Deus tem usado irmãos entre nós numa determinada direção na palavra, é a palavra do Senhor e a gente desonra essa palavra e vamos buscar uma outra direção, aí nós vamos quebrar um princípio espiritual. E nós vamos ter muitos problemas, né? Às vezes estamos buscando que Deus fale conosco, mas como Deus falará conosco e nós estivermos honrando a palavra do Senhor? Compreende, irmãos? Então, isso requer o quê? Disciplina. Disciplina espiritual. A gente ser libertado do individualismo, sabe? Da independência espiritual. Nós queremos que Deus fale conosco, assim, de maneira espetacular, mas individual. E Deus está nos levando a uma base de corpo, né? A uma base do corpo de Cristo, né? Então, existem esses dons e é claro, Deus quer que muitos irmãos, vários irmãos, cresçam também na palavra, né? Verso 9 A outro, no mesmo espírito, a fé. Essa fé aqui não é a fé que todo cristão tem. A fé de crer na pessoa do Senhor. Mas ele está falando de o dom da fé. Nós temos fé para crer que Jesus é o nosso Senhor. Crer na palavra. Crer que o Espírito Santo está conosco. Digamos que essa é uma fé simples. É a fé inicial, né? É a fé que Deus deu ao cristão para que no Evangelho. Mas aqui, ele está falando do dom da fé, que é fé para crer em operações extraordinárias do Senhor. Às vezes, a igreja passa por situações que precisamos de irmãos que têm uma ousadia para crer que Deus está fazendo coisas, né? Eu me lembro que uma vez o irmão Atmani viajou para um lugar com alguns irmãos. Ele era novo ainda. e aí ele chegou no lugar que fazia muito tempo que não chovia, né? E eles pregando o Evangelho e lá as pessoas adoravam outro tipo de Deus, uma idolatria. E ele falou para aquelas pessoas, né? Que eles foram enviados ali pelo Senhor e como sinal daquilo Deus ia enviar uma... Deus ia mudar algum fenômeno na natureza que ia sustentar a palavra que eles estavam falando. Nossa, os irmãos ficaram meio apavorados, né? Porque isso é uma mudança de um fenômeno da natureza, né? E isso foi um ato de fé. Um exercício da fé, uma fé sobrenatural. E Deus fez exatamente como esse irmão tinha falado. Então, às vezes, na igreja, nós temos uma incredulidade generalizada, né? Não de crer que Jesus é o Senhor, que nós somos salvos, mas, às vezes, é um peso tão grande na igreja, uma luta, uma adversidade, nós precisamos de pessoas que têm uma fé exercitada, amadurecida para exortar a igreja a avançar no Senhor. E crermos que o Senhor está conosco e vai fazer aquelas coisas que nós temos orado, pedido. Então, existem irmãos que têm esse dom. Um dom mais elevado de crer em coisas extraordinárias do Senhor. E isso é um ato de fé, né? E há outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. Há outro, operações de milagres. Uma coisa é alguém ser curado de uma doença, outra coisa é Deus fazer um milagre, como curar de algo que seria incurável, fazer um milagre como Felipe fez em Samaria, né? Que coxos eram curados, né? Havia uma operação de milagre. a outro profecia ou dom de revelar o que está em oculto. Falando algo inteligível, né? Mais adiante, Paulo diz que a profecia é dada para exortação, consolação e edificação, né? Então, quantas vezes, irmão, nós temos irmãos que têm a palavra da sabedoria, eles são grandes expositores da Bíblia, mas tem uma irmã ou irmão ou pessoas que estão passando uma tribulação terrível e nós precisamos de uma palavra clara de Deus para trazer ânimo para aquela pessoa e às vezes a palavra da sabedoria não vai tocar nisso, né? Então, o corpo precisa funcionar, nós precisamos orar que realmente o Senhor possa nos suprir de tudo isso, né? Há outro discernimento de espíritos. Vocês se lembram do Clécio que teve aqui, né? O Clécio, pela graça de Deus, tem esse dom. E é muito interessante, o irmão Dino conversando comigo, né? E com o outro irmão, na verdade, a gente conhece o Clécio há uns 20 anos, né? E é muito interessante que isso acontece várias vezes, especialmente nas viagens, às vezes os irmãos estão reunidos e ele consegue perceber espíritos que estão chegando na reunião. Através de pessoas que vão dar trabalho, né? Pessoas com problemas, pessoas que vão cair endemoniadas, pessoas que vão trazer um espírito de confusão, vão trazer perguntas, questionamentos que não vai levar a nada, né? Uma vez eu me lembro que eu cheguei numa cidade, era uma comunidade assim, bem simples, como nós aqui, né? E tinha uma pessoa que começou a tocar o louvor, né? O teclado e eu fiquei olhando, achei algumas coisas meio estranho, o comportamento, a maneira de a pessoa sentar, um teclado sem nada embaixo, a pessoa sentava meio exagerada, né? De saia, e chamava a atenção de todos os irmãos, era uma coisa muito feia. E uma vez, é uma coisa assim, meio incomum. e eu me lembro que parece que não, mas isso é uma coisa, Senhor, nós te louvamos e o mapa do Brasil tá pra fora. E eu lembro que teve um dia que tinha um louvor assim mais agitado, essa pessoa começou a dançar e de repente ela tava rodando igualzinho uma pomba gira na reunião. E tem muitos irmãos que nunca viam isso, não sabem o que é esse tipo de coisa, e tá todo mundo crendo que aquilo ali era o Senhor, e não era, era uma pessoa recém-chegada na reunião e precisava de irmãos com o dom do Espírito pra discernir que aquilo era um demônio usando a pessoa. Não era o Espírito Santo, mas imitava assim igualzinho. Só não falava o nome de Jesus, né? É, mas o resto era a mesma coisa. E já presenciei situações, eu tava na Colômbia uma vez, com o Dino, e nós viajamos pro, acho que, o norte da Colômbia na divisa com a Venezuela, perto da Venezuela, e eu ia falar a palavra pras igrejas da região ali, teve aquela reunião geral, não era muita gente, eram igrejas muito novas, locais, e aí quando chegou na hora da palavra, os irmãos cantaram os louvores, quando chegou na hora da palavra, quando eu ia compartilhar, se levantou uma pessoa falando em línguas, lá do outro lado, uma mulher, e começou a falar, a falar, e deu umas rodadas, e aí começou a botar a mão na cabeça de vários irmãos, e os irmãos eram muito novos, muitas congregações novas, e eu, pra mim, aquilo não era o senhor, mas nem amarrado, na hora da palavra, aquilo tá tomando o tempo da palavra, foi um negócio bem estranho, e eu fiquei orando sobre aquilo, e quando chegou na hora do irmão Dino, o irmão Dino passou a mão dela direto, nem deixou tocar nele, eu falei, pronto, então, meu discernimento não tá errado, e eu perguntei ao senhor, e aí, eu sou um irmão do Brasil, eu não tenho responsabilidade ou autoridade aqui na cidade nem na região, porque tem obreiros e tem presbíteros, mas isso é um demônio que tá enganando os irmãos, e tem uma passagem, eu creio que Jeremias ou Ezequiel, que o senhor fala pro profeta que ele deveria saber o princípio ou a origem do seu povo, porque eu perguntei ao senhor se o senhor deveria agir em alguma coisa ali, e o senhor me tocou que eu deveria pelo menos conhecer a origem daquilo ali, da onde tá vindo essa pessoa e essa manifestação, e aquilo tomou, irmão, sem exagero, uns 20 minutos, quase meia hora, aí quando a pessoa terminou de orar pela maioria dos irmãos, aquela coisa toda, acho que umas meia hora, ela foi pro lugar dela, assim, chegou lá, e ela como que teve um desmaio pra trás, e eu fiquei sabendo que toda vez que aquela pessoa profetizava, ela desmaiava, tinha um... disse que a unção era muito grande e que ela perdia as forças, né? E tomou o tempo da palavra, pelo menos meia hora, e aí quando terminou, eu tava andando a pé pra ir pra onde a gente tava hospedado, vários irmãos, e eu perguntei um irmão que tava do meu lado, que era um dos líderes, falou, irmão, aquela pessoa que profetizou, você conhece? Ah, conheço, aquela irmã, uma benção, ela chegou entre nós, faz muito tempo, já faz um tempinho, né? Mas depois que ela chegou, toda vez o senhor usa ela, e nós estamos sendo muito dirigidos, muito abençoados, e foi falando, né? Falei, meu Deus, a situação tá grave. E fiquei orando. Quando chegamos, antes de chegar na casa onde eu e o Dino estavam hospedados, os irmãos nos chamaram porque essa mulher tava possesso de demônio dentro de casa. A mesma irmã, entre aspas, né? Ela tava em frente a um quadro, a avó dela, a mãe dela, eu não lembro dos detalhes, era uma chefe de um terreiro espírita que tinha consagrado ela desde criança pra ser uma pessoa de visão, de profecia, de línguas. Dentro do centro espírita tem esse tipo de coisa, né? Pessoa que recebe entidades e fala da vida das pessoas. E ela foi recebida na igreja como se fosse uma irmã e ela tava sendo sincera, ela acreditava também que era o Espírito Santo. Eu não creio que ela tava ali propositalmente enganando porque ela queria hospedar os irmãos, ela recebeu alguns irmãos com muito amor, mas havia um espírito de engano. E aquele dia ficou manifesto que era um demônio, mas você vê, tava enganando uma igreja que se reúne como igreja local, que tem irmãos sérios, mas faltava um dom de discernimento de espírito. E essas coisas, assim, muitos são sutis porque elas sempre vão roubar a autoridade da palavra. É muito interessante. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Bastante cuidado, né? Então isso não é uma coisa lida em livro. Se for contar experiências que a gente tem tido nessas viagens com igrejas locais, meu Deus do céu, cada lugar que você chega, e às vezes é em mão simples, mas tem um negócio ali, tem uma situação complicada, né? E a outra variedade de línguas e a outros capacidade para interpretá-las. Eu acho que já tá bem explicado, né? Mas um só e o mesmo espírito realiza todas estas coisas distribuindo-as. como lhe apraz a cada um individualmente. Olha esse termo individualmente, irmão. Você individualmente deve procurar com a graça de Deus encontrar o seu dom, encontrar o seu serviço. Às vezes nós queremos dar tiro para todo lado, né? Vai ter aquilo, eu vou fazer. Vai ter aquilo, aí eu vou fazer também. Vai ter aquilo, ou eu não vou fazer nada. Nós caímos para dois extremos. Uma hora a gente não sente de fazer nada. Outra hora a gente sente de fazer tudo. Mas o Senhor distribuiu. E não é assim distribuiu jogando as coisas, né? A deriva. Não é. É uma coerência. Ele repartiu. E é claro que os dons podem ser multiplicados, nós podemos agregar dons entre nós, mas devemos fazer como aquela parábola dos talentos, né? Que tá em Mateus. não sei se todos nós lembramos que o Senhor repartiu talentos, deu cinco para um e ele multiplicou e chegou a dez, né? Quer dizer que ele tinha cinco talentos e ele multiplicou por dez. O outro recebeu dois e ele também multiplicou. E o outro recebeu um e enterrou o talento dele. E ali tá falando de responsabilidades espirituais. Então nós podemos multiplicar os nossos dons. Nós podemos crescer nos dons. E quando eu me refiro a dons, eu não tô me restringindo a dons carismáticos. Eu tô me restringindo, eu tô me detendo especialmente a serviços espirituais, né? Que envolve tanto o que eu falei da outra vez, dons de graça como dons carismáticos, né? É todo o serviço que nós podemos fazer no Senhor para enriquecer os irmãos, né? Mas existe essa questão de que o Senhor repartiu. E muito interessante, irmãos, que eu já comentei isso uma vez, né? Que o dom, ele tá sempre relacionado à graça, né? Às vezes, e é muito comum acontecer, nós não sabemos quais são os nossos dons. E a pessoa fala, puxa, como é que eu vou saber o meu dom? Vou sair por aí procurando? Mas eu inverteria as coisas. Eu diria o seguinte, que procure identificar aonde tem graça de Deus na sua vida. O que que você anda fazendo que quando você faz você tem graça e o corpo testifica que tá havendo edificação? Porque aonde tem graça é porque ali tem dom, né? Deus nos dá graça para os dons fluírem. Ninguém pode exercitar dom se não ministrar graça aos irmãos, né? Porque a graça é ela que gera vida, né? Então, se você detectar onde a graça de Deus tá fluindo, insista nisso aí. Se você tá desenvolvendo algo entre os irmãos com muita liberdade, mesmo que na sua cabeça você não tá desenvolvendo um dom, digamos assim, um grande dom, mas se aquilo ali tá gerando graça à igreja, cresça naquilo. Fique em paz naquilo ali. Certa vez, alguém me contou que o Christian Chen tava num bate-papo muito à vontade e os irmãos fazendo pergunta pra ele, ele respondendo todas elas. Especialmente, assim, perguntas da palavra, da história, né? Enquanto as pessoas não voltaram uma pergunta pessoal pra ele, ele respondeu tudo. Chegou uma hora que uma pessoa, que eu acho que foi muito inapropriada a pergunta dele, perguntou, irmão, e qual é que eu sou ministério? Qual que é seu dom? Aí pronto. Eu acho uma tolice, né? Porque se você tá vendo a pessoa dirigir, você fala assim, Flano, você sabe dirigir? É quase uma ofensa se a pessoa tá dirigindo. Né? O outro... Então, e o Christian é uma pessoa muito simples, ele nunca vai voltar a atenção pra ele. Quando o irmão perguntou qual é o dom dele, ele travou. Ele ficou quieto, não respondeu nada. Aí depois de muito tempo, ele... O pessoal viu que ele não ia falar nada, né? Aí ele pegou e respondeu que isso é um assunto que ele não... Eu não lembro bem que ele respondeu. Parece que ele não... Não tinha muita liberdade pra considerar ou tal. Ele preferia falar mais da palavra. Claro que tá evidente o dom do irmão. Um mestre profundo na palavra, né? Se começar uma reunião, se der uma hora e meia pra ele falar, talvez ele não vai falar, né? Se for uma hora só, ele não vai falar. Eu tenho certeza que... A não ser se for uma reunião assim de um assunto bem pequenininho, mas raramente ele vai aceitar. Ele requer tempo, porque o dom do irmão é um dom muito maduro, né? Tem que ser pra pessoas que têm fome. Então, é um absurdo você perguntar o dom do irmão. Basta olhar a graça que você vai saber qual é o dom do irmão, né? Então, assim, nós precisamos identificar onde tem graça. E uma outra coisa que é muito importante pra gente reconhecer, irmãos, tem que haver responsabilidade espiritual. Continuidade dos serviços. Nós somos um povo de uma cultura brasileira? Isso não é um problema seu ou meu só. Isso é um problema de uma geração. É um problema de uma nação. Nós somos de uma nação superficial. Nós somos irresponsáveis ao extremo. Tudo que a gente começa a fazer, a gente para. Se marca às oito, chega às oito e meia, nove horas. Nós marcamos às oito. Ah, mas ninguém vai chegar às oito. Então, chega às nove. Nós já pensamos às vezes assim. Como que você espera que Deus vá usar uma pessoa assim? Não é? Nós precisamos levar a Deus a sério. Nós combinamos uma coisa? Então, faz aquilo. Porque nós estamos fazendo para o Senhor. e a Bíblia diz assim, quem é fiel no pouco, né? Então, ele pode ser colocado no muito. Agora, se ele não é fiel no pouco, como que ele pode ser colocado no muito, não é verdade? Se nós somos fiel nas pequeninas coisas, o Senhor pode colocar a gente nas grandes. Então, às vezes, é uma prova para nós. Às vezes, você pega uma coisa pequenininha e fala, ah, isso é muito pequena. Ou eu mereço um pouco mais, né? E aí, a gente nunca faz nada. Nós não podemos desprezar o dia dos pequenos começos. E uma outra pergunta, para quem você está fazendo? De quem você está esperando o reconhecimento? Dos homens ou do Senhor? Porque se é para o Senhor, não importa se é um copo que você vai lavar ou se você vai ministrar numa conferência para mil pessoas. Não importa, irmãos. Não importa se você vai enxugar um prato, varrer, passar um pano, ou se você vai ser um líder. Não importa. Importa você estar fazendo aquilo para agradar o seu Senhor. É isso aí que importa. É dele que vem a recompensa. Então, nós precisamos de disciplina, de entender que nós não temos que fazer tudo e nem temos que nos travar e não fazer nada. Nós precisamos encontrar aquelas funções que podemos fazer com alegria, com graça. também não precisamos mistificar as coisas. Não, eu estou esperando um anjo vir falar comigo. Você vai morrer. Dificilmente isso vai acontecer. Nós temos dificuldade de nos submeter. E esse é um outro problema. Se Deus fala para você, ô minha filha, ajuda a irmã a passar um pano, aí você vai, ô Deus falou comigo. Agora, se uma irmã falou, irmã, você pode naquele dia ajudar a gente a passar um pano? Nossa, começou já. Começou da ordem. Está achando que eu sou o quê? Nós temos esse problema, né? Se Deus toca no seu coração para você levar um irmão em casa, ô, você vai levar. Ô, o Senhor está falando comigo. Acho que eu vou ser profeta. Estou começando a ouvir o Senhor. Mas seu irmão falou, falando, você pode levar aquele irmão? Ué, mas quem que ele acha que eu sou? Entendeu? Irmãos, tem que parar com isso. Nós precisamos confiar que os nossos irmãos nos amam, né? E ninguém está querendo dominar o outro, explorar o outro, mas nós estamos no corpo. E tem pessoas que têm esse serviço também de ajudar o corpo a funcionar. E não precisa mistificar que é um dom sobrenatural. Nós podemos fazer coisas assim a mais simples possível, né? Vamos pular o verso 12 e o 13, porque nós já falamos bem deles, né? Da outra vez. O verso 14 diz assim, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Você já reparou que às vezes você... A televisão acontece muito isso, né? Às vezes você tem um líder que tem 500 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, todo mundo fala igualzinho. Ora igualzinho. prega igualzinho, faz tudo igualzinho. O que que isso significa? Ou seja, o corpo todo está sendo um só membro. Todo mundo está fazendo a mesma coisa e todo mundo sendo reproduzido em série. Mas o corpo não pode ser... Hã? Clonado. Não pode ser clonado. É. Não pode. Então é muito bom você ler uma obra do Atmaní, do Stephen Call, ou ouvir o Stephen Call falar, falou, eu quero ser igual àquele irmão. Mas você forçar a ser igual àquele irmão? Nunca. Aquilo ali é singular. Nós às vezes queremos fazer a mesma coisa que o outro faz. essa semana nós almoçamos no Davi e Marina, e estava conversando, aí começou, vai começar um serviço na igreja. A gente estava falando dos jovens e a prontidão da Rafaela, né? Aí eu até brinquei com ele e falei assim, a gente tem que ter um cuidado porque até agora ninguém cuidou dos jovens. Aí eu dei uma ideia de quinzenalmente chamar dois irmãos para passar uma tarde com os jovens e tal. Então a Rafaela se manifestou um desejo no coração, uma liberdade, se colocou para servir e eu fiquei muito feliz e a igreja está feliz, né? Mas agora que ela se colocou, a tendência vai ser que cada um de nós vai dar uma opinião. Leia esse livro, faz aquilo, começa a tal hora, vai para a Sumaré, vai para lá, vai para cá. Ué, gente, percebe o que eu estou falando? Agora todo mundo vai querer fazer. E se a gente não cuidar, isso é uma confusão. Então eu até falei, estou dando exemplo prático, eu falei, ah, Davi, se vocês querem fazer alguma coisa, procura a Rafaela. É, carreto lá embaixo. Não que... Não é o Billy, não. Nem é uma manifestação do Espírito. É claro que nós devemos cooperar com a irmã. Não é verdade? Devemos cooperar, ué. Fulano vai fazer uma coisa, ô irmão, eu estou à disposição, eu quero cooperar, eu tenho essa ideia, o que você acha? Mas não passar por cima, né? Não começar uma outra coisa. Então assim, na igreja, se nós somos crianças, já viu? Solta-se umas cinco crianças e põe umas bonecas, umas bolas. Aí um pega uma coisa, todo mundo quer, mas tem um caro de coisa para fazer. Não, mas quer aquela ali. Eu vi primeiro. Aí se o outro pega aquela, ninguém quer a outra, quer aquela ali também. Nós às vezes somos assim. Tem tanta coisa para fazer, mas nós queremos fazer o que o outro vai fazer. Isso é coisa de menino. Não é coisa... Então temos que ter cuidado, né? Então o corpo não é um só membro, mas muitos. Não tem que ser igual ao outro e querer todo mundo fazer o que o outro está fazendo. Se disser o pé, por que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Ah, se eu não for fazer aquilo ali, então também não quer fazer mais nada. Né? Não, irmãos. Mesmo que o pé fale que não é mão, ele é do corpo. Ele tem que encontrar a função dele. Se o ouvido disser, por que não sou olho, não sou do corpo. Nem por isso deixa de ser do corpo. O problema é que o ouvido quer enxergar e o pé quer escrever, quer pegar a mão dos outros, né? É isso que Paulo está tentando dizer, que, ou seja, os serviços estão invertidos. Nós ambicionamos fazer coisas de acordo com a nossa preferência carnal. E não é isso, né? Devemos procurar fazer aquelas coisas que o Espírito Santo nos dá graça, nos dá alegria, e o corpo recebe graça naquilo. Tão quanto importante é saber o nosso dom, é também saber quais não são os nossos dons. Isso também é muito importante. Se eu não sei fazer uma coisa, eu não devo insistir em querer fazer. Eu tenho que ficar quietinho e saber que aquilo ali vai ser melhor que o outro faça, né? Mas, às vezes, nós não sabemos o nosso dom. E como não sabemos também o que tem e o que não tem, a gente vai tentando fazer um bocado de coisa, né? Só o Senhor para guardar os nossos irmãos de nós, né? Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Seria uma anomalia, né? Um corpo cheio de olho, né? Se todos fossem ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Irmãos, não somos nós que escolhemos, viu? Isso aqui é um problema grave com Deus. Não é problema, mas se quisermos arrumar problema, não vai ser problema com os irmãos. Isso aqui é um problema com o Senhor. Porque quem distribui os dons não somos nós. Numa empresa, sim, você pode dar cargo para todo mundo. A partir de amanhã, a irmã vai fazer isso, o outro vai fazer aquilo, e você está sendo estabelecido para fazer aquilo outro. Puxa, já pensou? Se a pessoa não tem esse dom, que coisa difícil que é. E quando é uma coisa oficial, a gente deixa de honrar quem tem graça e passa a honrar quem tem cargo. No corpo, os dons ou os ministérios não devem ser posicionais, mas devem ser espirituais, ministeriais. O que eu quero dizer? As pessoas, às vezes, dão um cargo para alguém para ela começar a funcionar. Isso é errado. No corpo, nós funcionamos, e por isso somos reconhecidos como tal. O cargo não tem tanto a ver. O que tem a ver é o dom que a pessoa tem. Se uma pessoa tem dom, todo o corpo vai saber que ela tem. Mas se a pessoa tem um cargo e não tem dom, ai, 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 nós vamos ter um problema, né? Então, o Senhor realmente nos ajuda nisso, né? O 19, se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer a mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Nós sabemos que Cristo é a cabeça da igreja. E aqui a cabeça está representando também a questão de governo, né? Nem mesmo os irmãos que têm governo, a liderança, e nem mesmo Cristo podem desprezar qualquer irmão que seja na igreja. Não. Todos os irmãos são úteis. E nós funcionamos no mesmo corpo. Nós realmente precisamos aprender a trabalhar coordenadamente, debaixo de autoridade, em comunhão com os irmãos. Não pode sentir na cabeça hoje e amanhã começar a fazer uma coisa. Nós precisamos ter conselho, né? Precisamos ter prática de comunhão. Pelo contrário, os membros do corpo, 22, que parecem ser fracos, ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra ao que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. que palavra maravilhosa, né? Os membros menos decorosos em nosso corpo, nós cobrimos mais. Nós damos mais honra a ele. Aqueles membros que têm mais honra não precisam de tanta honra. Você nunca chegou, irmãos, olha a minha mão, vocês já repararam a minha mão? Por quê? Porque todo mundo pega a sua mão, não precisa chamar a atenção dela. Agora, tem membros em nós que nós damos uma especial atenção. Nós cobrimos ele de muito mais honra. Então, assim, não deveríamos dar muita honra a quem já tem, mas deveríamos procurar honrar e cuidar e abençoar os irmãos mais fracos, os novos convertidos, as crianças, os idosos. Tiago falou, se entrar alguém que tem dinheiro no meio de vocês, se eu pôr uma assenta aqui, à minha direita, mas se entra um pobre, você vai falar, não tem lugar não, viu? Ah, tem uma cadeirinha lá atrás, ó, tá vendo? Vira lá, quase lá no galilheiro. Lá dá pra você sentar. Nós, assim, essa é a atitude humana, né? Nós fazemos preferência de pessoas segundo a carne. se chega um obreiro de fora, puf, é o cara. Aí a gente dá aquela honra. Mas, às vezes, tem irmãos entre nós há tanto tempo que a gente não dá 30% daquela honra que a gente dá pra alguém que vem de fora. É claro que temos o que honrar os irmãos que vêm de fora, mas nós precisamos honrar todos os irmãos e que o Senhor guarde o nosso coração pra não fazer acepção de pessoa. E uma outra coisa, o 25%, para que não haja divisão no corpo. Nós não podemos dividir o corpo. Irmãos, nós temos irmãos que são mais ligados a nós, mas nós não podemos desprezar os outros. Não podemos falar eu gosto mais da mão, do braço e da perna direita, mas, sei lá, meu nariz é um pouquinho torto, eu não gosto muito do meu nariz. Se eu pudesse pegar um alicate, arrancar ali fora e pegar lá o nariz do ator tal, da atriz tal e fazer um transplante, eu faria, né? A ver, nós temos raiva de algum algum membro nosso. Eu queria que o meu cabelo fosse enrolado, aí vai lá e enrola o cabelo. Aí a outra nasceu com o cabelo enrolado, aí não guarda o meu cabelo, eu queria que facilize. O magrinho fala, poxa, o que eu vou fazer com as minhas canelas, né? Aí dependendo de onde for pra aquela calça larga, eu quando era muito novo tinha vergonha das minhas pernas, né? Aí só andar de calça. Bobeira! E o outro que era gordinho e falou, ô rapaz, vontade de tirar essa calça e botar uma bermuda, mas minhas pernas são tão gordas, né? Então, assim, tudo preconceito, né? Nós não somos gratos com o que Deus dá pra nós, né? E no corpo é assim, a nossa tendência é fazer excepção de pessoas. Mas nós não podemos dividir o corpo. realmente tem pessoas que Deus nos ligou mais. Mas essa ligação não pode ser social. Não pode ser uma coisa da alma. Não pode ter um egoísmo por detrás disso. Irmãos, quase sempre as pessoas que Deus nos liga mais nós não queríamos ser ligados, viu? Fazer uma pergunta bem simples. Quem mais morde a sua língua? Os dentes. não são os pés, o joelho, o cotovelo, é o dente. As pessoas que Deus nos liga mais podem ter certeza vão morder você. O que isso significa? Vão te corrigir, você vai discutir, você não vai gostar. Poxa, eu falo e por ali, mas ele vai pra cá. Eu falo B, ele fala C. Porque o senhor tá visando quebrantamento, maturidade. Agora, se a gente tá do lado daquela pessoa, se você fala tá preto, ah, tá bom. Não, tá branco, tá bom também. Não, tá azul. Uh, que delícia, tá azul. Você não precisa da pessoa dessa. Você precisa da pessoa pra te ajudar, e você ajudar ela. Mas nós queremos fugir das pessoas que nos falam a verdade, nos corrijam, nos tratam, e queremos ficar aquela pessoa que sempre dá tapinha nas costas. Você lembra quando ia levar a arca? Tinha que ser quatro sacerdotes. Não podia ser um só, não ia aguentar. Agora, imagina assim, um magrinho, bem alto na ponta, um gordinho baixinho do outro lado. Quando passa dentro de um buraco, coitado do gordinho, ele some. E o peso todo vai ficar no magro alto, vai ficar difícil pra ele levar. Então, tem que haver aí um equilíbrio. mas na igreja, irmãos, Deus colocou pessoas muito diferentes de nós e nós às vezes achamos que não é de Deus estar junto dessas pessoas, não. Nós queremos todo mundo igualzinho, gente, e não é. Deus sempre vai colocar pessoas muito diferentes, serviços diferentes, que é pra gente ser amadurecido uns pelos outros, né. Não haja divisão no corpo e outra coisa, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Irmãos, isso aqui é importante. Você quer cooperar com Deus? Quer pesta? Quer Tiago? Quer Davi? Quer, Renatinho? Coopere com o seu irmão. Sirva o seu irmão. Se o seu irmão vai fazer algo que é de Deus, sirva ele, abençoe ele. Mas a nossa tendência não, não, eu quero cooperar com Deus. Mas como é que você coopera com Deus? Você coopera com Deus cooperando com o seu irmão. Cooperando com os seus irmãos. Às vezes, nossos irmãos nos chamam pra fazer uma coisa, nós vamos de mal vontade. Gente, às vezes a gente não vai. Nós enterramos um talento. Ué, mas é assim que você quer cooperar com Deus? Eu falei, uma vez aqui, qual que era o ministério? Moisés era servo de Deus e Josué era servo de Deus? Era. Mas como é que ele servia a Deus? Servindo Moisés. Elias era servo de Deus e Eliseu era servo de Deus? Era. Como é que ele era servo de Deus? Servindo Elias. Paulo era servo de Deus e Timóteo era servo de Deus? Era. Como? Servindo Paulo. Tíquico servia Paulo. Eles serviam a Paulo. E quando eles serviam a Paulo, eles sabiam que estavam servindo a obra de Deus. Porque é um princípio de liderança, é um princípio de governo, é um princípio de autoridade. Irmãos, às vezes Deus não amplia o nosso serviço porque nós somos orgulhosos. Nós somos obcecados conosco mesmo. Nós temos dificuldade de obedecer, de aceitar a direção do outro, de cooperar. Nós temos um orgulho miserável entre nós. Nós realmente precisamos descer e entender essa questão do corpo de Cristo. quando nós servimos os irmãos, estamos servindo o Senhor. E ninguém serve para si. Às vezes nós queremos ministrar, mas para nós, né? É aquilo que a gente mais gosta. Mas o ouvido ouve para ele ou ouve para o corpo? Ele ouve para o corpo. O olho não vê para ele, ele vê para o corpo. Às vezes nós temos umas coisas que a gente faz que é para nós mesmos. Não estamos fazendo para o corpo. Quem está ganhando com aquilo somos nós. Estamos lendo para nós, ouvindo para nós, escrevendo para nós, reunindo para nós, pregando para nós, tudo para nós. E a gente acaba ficando em evidência. Então, essa frase, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Coopere com o seu irmão. Sirva o seu irmão. Seu irmão vai fazer algo, poxa, sirva ele. Leve as coisas para ele. Contribui de qualquer maneira que você puder, né? De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Aqui entra aquilo que já foi falado. Todos somos membros do corpo, mas individualmente estamos ligados com outros membros. E nós vamos funcionar não isoladamente. Vamos funcionar ligado a esses membros. o seu pé está ligado ao seu pescoço, não é, Marina? Ele sai assim do seu pescoço, não é? Não é. Ele está ligado à sua perna, né? Então, não tente funcionar sozinho. Deus te deu algo para fazer, poxa, cheque com os irmãos mais velhos, tome conselho e sempre procura ampliar, evitar fazer as coisas sozinho. Mas a nossa tendência é fazer do jeito que a gente quer. Ninguém se meta no meu caminho porque isso é o meu dom. Deus deu para mim, e não deu para você. E não é assim que a coisa funciona. Mas a gente entender isso aí, meu irmão, às vezes, isso nos disciplina muito, né? O verso 28, a gente está chegando ao final. Agora vem um ponto chamado hierarquia de autoridade, né? De serviço, prioridade de ministérios. A uns estabeleceu Deus na igreja. Primeiramente, apóstolos. Depois, o que que diz? em segundo lugar, profetas. E em terceiro lugar, mestres. E depois, operadores de milagre. Depois, dons de curar, socorro, governo, validade de línguas, etc. Você percebe aqui, irmão? Percebe isso? No tocante à salvação, todo mundo é igual, é o mesmo sangue derramado, ninguém melhor do que ninguém, ninguém maior do que ninguém. Todo mundo condenado, todo mundo pecador, e todo mundo dependeu 100% da graça de Deus. No tocante ao corpo e ao funcionamento, tudo também é graça. E tudo é o Espírito Santo que dá. Mas quando se fala em funcionamento, existe hierarquia. Existe prioridade. O que é mais importante? Um apóstolo ou alguém que fala língua estranha? O que que você acha? O que que nós íamos preferir hoje? Que Deus enviasse um apóstolo para ministrar a Montemó ou enviasse alguém para falar língua estranha na reunião? O que que vocês acham? Ou um apóstolo, né? Um mestre ou alguém que vai falar língua estranha? Um mestre. Por quê? Porque Deus está visando edificação. Ah, quer dizer que o dom de língua não é importante? Não, não é que ele não é importante. Mas quem fala língua edifica a si mesmo. E quem ministra a palavra está edificando a igreja. Então, o que fala em língua ele tem que orar para interpretar. Ou fale consigo mesmo em Deus. Não tem problema nenhum falar língua estranha. Mas nós devemos procurar crescer naqueles dons que geram mais edificação. Percebe? Não tem problema nenhum nos dons. Mas existem coisas que geram mais edificação. Se eu pudesse, hoje eu tinha um carro de uns oito a dez lugares. Porque tem dia que eu levo uns oito dentro daquele carro que só tem cinco lugares. Entendeu? Então, se perguntar qual dos dois é mais útil? Ah, na minha conjuntura atual o de oito lugares, sete lugares é mais útil. É nesse sentido, irmãos. Como que você pode servir melhor? Então, aqui está dizendo que Deus colocou na igreja, agora a igreja aqui não é igreja local, é igreja universal. Que é o apóstolo de alguém enviado. Seria extremo falar o apóstolo da igreja em Monte Morro. Ele está enviando para ele mesmo? E a igreja está enviando o apóstolo para ela mesmo? Ela é sempre enviado para outro, né? Quando ele está na igreja local, ele pode ser um mestre, um profeta ou um outro dom. Somente quando ele é enviado, ele é um apóstolo, porque ele é apóstolo lá fora. Na igreja local, ele ainda que seja alguém que tem um encargo apostólico, mas ele vai funcionar na qualidade dos dons que ele tem. Porque apóstolo é alguém enviado por Deus. Deus colocou primeiramente apóstolos e em segundo lugar profetas. E em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar. Socorro. e existe uma palavra chamada governo. Só queria ressaltar isso. Governo é a palavra que Deus usa para ilustrar o serviço do presbitério. Todos podem funcionar e devem funcionar na igreja, mas, irmãos, não mexam na administração da igreja. Porque isso é uma questão de governo. Já aconteceu de você estar dentro de um carro, aí a pessoa que está dentro de um carro, lá, entra a esquerda. Não, na esquerda não, é a direita. Vai devagar, você está muito rápido. Não, corre mais um pouquinho. Já aconteceu isso? É exatamente isso, irmão. Se todo mundo mexer, o carro bate. Então, é muito comum que na igreja, quando nós começamos a servir, nós ficamos empolgados e sem perceber, começamos a dar direção na igreja. É melhor mudar a reunião para aquela hora. É melhor mudar para aquele dia. é melhor trazer fulano. Não, melhor mudar... Não, se a gente não tiver cuidado, nós começamos a interferir não só na esfera do nosso dom. Nós passamos a interferir na direção da igreja local. Então, o governo da igreja local lida com a administração. O perbitério não foi dado para controlar, para substituir, para manietar, mas ele é dado para administrar e manter a boa ordem na igreja, manter a direção, prover a palavra para os irmãos. O rumo que o Senhor está dando à igreja. Então, nós precisamos realmente entender que na casa de Deus existe ordem e todos podem servir, mas servir no seu dom em comunhão. Servir de acordo com a supervisão também, para as coisas terem andamento. E essa é a função dos irmãos que têm governo. Ah, então quer dizer que eu tenho um dom e não posso fazer da minha maneira? Exatamente isso, você não pode. Igreja não é democracia onde cada um faz o que quer do jeito que quer. Não é assim não. Não é bagunça. Nem na nossa casa é bagunça. Nós vamos funcionar no corpo, então um membro sozinho não pode sair por aí fazendo o que quer. Quando é um dom que Deus deu, quando é um serviço que Deus deu, tem alegria na igreja. E é o governo da igreja que legitima, no sentido de confirmar, realmente, isso aqui está sendo uma benção muito grande. Vamos apoiar, vamos orar e exortar a igreja a contribuir com aquilo ali. Mas se a gente vai fazer as coisas fora, digamos, dessa cobertura ou dessa comunhão, é como um membro do corpo que quer sair de madrugada e agir por si mesmo. Isso não seria uma coisa muito adequada. Variedade de línguas. E aí termina, porventura são todos apóstolos? Qual deve ser a nossa resposta? Sim ou não? Verso 29. Na igreja todos são apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. E por que que às vezes quando surge um assunto na Bíblia você fala eu acho que é assim. Eu falo eu acho que é assim. E daqui a pouco dá aquela confusão. Irmãos, todos podemos compartilhar a palavra? Sim. Compartilhar no sentido de falar uns com os outros. Mas quando se fala de ensinamento na igreja e quando se fala de definir assuntos doutrinários da igreja Deus colocou primeiramente apóstolos depois profetas e em terceiro lugar mestres. Às vezes entra e dizia na igreja porque pessoas leem coisas ouvem falsos profetas e passa aquilo para a igreja sem colocar aquilo ao exame dos irmãos que tem o Ministério da Palavra. Quando a gente já vê a igreja está contaminada. Lembra de uma passagem de Eliseu? Que eles pararam no lugar e o povo foi fazer uma comida e colocaram uma erva na panela que a erva tinha veneno e havia veneno na panela? Vocês lembram disso? Alguém foi fazer comida para o povo. Ué, não é bom? Claro que é bom mas ele não conhecia tudo sobre erva e colocou uma erva que tinha veneno. Então compare o Ministério da Palavra com comida e é isso mesmo que a Bíblia diz. Quando você está estudando a Palavra para ministrar você está fazendo uma comida. O problema é que ele pegou uma erva que tinha era venenosa e ia matar o povo. Graças a Deus que operou um milagre por Eliseu e o povo não morreu. Então tem irmãos que querem servir na igreja mas dando veneno para matar o povo. São homicidas. Tem que ter um cuidado tem gente que não é dom é dão porque o dom vem de Cristo e o dão vem de Adão. Ela tem um dão de trazer problema para a igreja tem dão de levantar assunto que gera polêmica. Então assim isso é uma questão muito séria. Podemos compartilhar a palavra? Podemos mas se você vai trazer um assunto novo se você vai trazer algo que o Ministério não tem falado na igreja nós não temos um púlpita entre nós mas nós devemos ter princípio e governo e autoridade entre nós. Isso não é próprio da vida da igreja. De falar nós não somos uma denominação todo mundo pode pregar então nós somos uma democracia democracia então vem do demo cuidado com essa democracia não é? Nós podemos crer na coinocracia que é Deus governando através da comunhão mas democracia de laudiceia que cada um faz o que quer negativo não é por aí não são todos mestres não ou operam operador de milagre não tem todos dom de curar não falam todos línguas estranhas sim não ainda que todos se Deus usar podem falar mas nós não podemos rotular na igreja que todos falam línguas estranhas assim como nem todos são profetas porque que aqui todas as perguntas são não e do línguas estranhas são sim mas é assim que muita gente crê todos são apóstolos não todos são profetas não todos são mestres não todos tem o dom de curar não todos são operadores de milagre não todos falam línguas estranhas sim você está perdendo um princípio de interpretação literal do texto tem todos os dons de curar não e etc entretanto interpretam a todos também não entretanto procurai com zelo o que que diz a sua bíblia irmãos procurai com zelo os melhores quais são os melhores dons são os dons que mais geram edificação esses são os melhores dons e Paulo vai seguir falando sobre isso e o senhor nos ajudar nós podemos tocar nisso na semana que vem in